Olá, bem-vindos ao canal Livres Curiosidades, vamos falar de ex-fazenda Denise Rocha muda o visual, choca, e aparece irreconhecível. Denise Rocha, ex-participante de A Fazenda 6, da Record TV, mudou o visual, e chocou os internautas ao se apresentar de forma irreconhecível nas redes sociais. Antes do reality, ela, que é advogada, se tornou conhecida como Furacão da CPI. Após ter um vídeo íntimo vazado, enquanto era testemunha de uma investigação na Câmara dos Deputados. O que anda chamando a atenção dos internautas não é apenas as intervenções, que andou fazendo nos olhos, boca, nariz, mas sim, todo o conjunto que resultou em uma, outra pessoa. Sem deixar de falar no aumento do volume dos seios, bumbum, e da cinturinha fina que pode ser vista quando está de biquíni. Reação de internautas. A transformação radical de Denise causou euforia entre os usuários do Instagram, que deixaram mensagens se sentindo perplexos com a mudança. Gente eu tô olhando três vezes não tô crendo ainda que é a mesma pessoa, escreveu uma mulher. É a mesma, questionou uma segunda. Se olhar no espelho nem deve se identificar, observou uma terceira. Teve também quem criticou. Que exagero, isso é doença, disse uma moça. Misericórdia. Será que não se vê no espelho? Os peitos vão sufocá-la, exclamou uma segunda. A menina tem mais plástica que a Hebe Camargo e o Kim juntos, reparou uma terceira. Confira algumas fotos antigas de Denise Rocha. Misericórdia. Misericórdia.